Herói de santa no meu coração Ô maluquete De quem você é, tiete? Canta a fera Eu sou do que é, tiete Ô maluquete De quem você é, tiete Eu sou do que é, tiete E aí, chupatora Diz o coda E aí E aí, chupatora Diz o coda E aí Pode subir quem quiser Funda, dilma E aí 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 Vem se abaixar, vem se falar nada, vem se apoiar, vem se falar nada, vem se apoiar, 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 vem se E aí 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 Eu quero beijar Eu quero beijar Eu vou encarar E aí Lá no céu da sua boca Eu quero beijar Eu quero beijar Lá no céu da sua boca Tira o pé, tira o pé no chão E aí? E aí? Aí? Lá no céu da sua boca Lá no céu da sua boca Mas quando eu te pegar Vai de ti, vai de ti Vai se amarrar Você vai saber de mim Você vai saber E eu vou Você vai saber Olha! Comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo E eu vou 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 Quando o homem Acabalhe Quando o homem Acabalhe Eu quero E 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 eu quero Eu faço Eu faço Agora Acontecer Vamos namorar Beijar na boca Vamos namorar Beijar na boca Vamos namorar Beijar na boca Vamos namorar Vamos namorar Beijar na boca Mas quando eu te pegar Eu faço E eu faço E eu faço E eu faço Mais de ti, mais de ti Vai se amarrar Você vai querer Saber de mim Você vai saber E eu também Eu quero E 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 eu quero Eu quero O canto E eu quero Tu O canto E a Bana E a Bana E o CRA Vem, estou esperando você Não me conta de mim ao seu lado 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 A cantora mais amada do Brasil. O que é isso? Oi, Vete. O que é mais difícil? Participar além do Domingão do Faustão, julgando aqueles cantores maravilhosos. Ou sem aquele dia desses orações aqui, puxar o bloco cervejecinho em Feira de Santana. Não, meu filho, não é difícil. Não é porque tem uma vida de gente querendo ser gerada. E tem outra vida de gente querendo se amar. Eu posso ter as duas coisas da forma mais maravilhosa do mundo. Estou me diferenciando uma coisa linda. E é difícil, mas eu não vou lhe dizer. Chamam a gente, não sei porque a gente não entende nada de um plano. Nós não sabemos o melhor da gente, quem vira é a vida dos outros. Oi, Vete. Oi, Alvinho. Oi, Vete. Cresceu, hein? Cresceu, hein, Vete. Você tá um gatinho, meu irmão. Saudade de você, dessa galera toda. Oi, agora tá grossa. Mas e do senhor, pai? Tá ali, tá ali, tá ali, meu pai. Vete, você agora ao vivo aqui pela TV Geral, o Grupo Folha do Estado. Chegando em Feira de Santana, trazendo o bloco cervejecia. Fala um pouquinho sobre essa emoção de estar na micareta de Feira de Santana, puxando cervejecia e acompanhado do seu fã clube de São Paulo. Que está aqui lhe acompanhando. Dois anos que eu não vi uma micareta de Feira. Na última vez que eu vi, quando eu não vi, mas eu vi toda carta. Eu só digo assim, é porque você não viu uma micareta de Feira. Eu vou negociar, isso é amor, isso é paixão, isso é tesão. Mas voltei. Eu voltei com uma mulher e quando eu amo, ela volta. Ela quer. Ivete. Oi, Alvinho. É o seguinte. Você já realizou vários sonhos meus. E eu queria que você realizasse mais um. Que é cantar a minha música de trabalho. Passou, Melzinho. Lembra aquele CD que eu joguei pra você em Aracaju? Você me deu. Você me jogou. Você lançou o CD. Para a Iverte. Não, você me deu. Então faz assim. Eu queria cantar essa música com você. Pode ser? Pode ser. Se eu souber. O tom é o seguinte. Som maior. Me dá um som maior. Dijama Ferreira. Cantou daqui de Feira. Dijama Ferreira. Praticamente foi um empresário. Um querido, um querido. Dijama. Já tomou pra mim aí. Dijama é estourado. Você não sentia aqui. Dijama é estourado. Agora eu quero ver a galera de Feira de Santana O camarote da TV geral Nesse pagodão, hein? É assim, ó Tem gente que me adora Porque eu sou legal Tem gente que me ama E sente o meu alto astral Tem gente que me veja E chega a passar mal Porque eu sou tão sensual E preste atenção no que eu vou lhe dizer Qual a diferença entre eu e você É que eu fui tratado com amor e carinho Vai, 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 vai E bem na hora que eu nasci Ao invés de passar tal queimi O que vai? A minha mãe passou melzinho Passou melzinho Passou melzinho Passou melzinho Pra ficar tudo gostosinho Olha, passou melzinho Passou melzinho E ela me chamou de docinho Olha, passou melzinho Passou melzinho Passou melzinho Pra ficar tudo gostosinho Olha, passou melzinho Passou melzinho Passou melzinho Passou melzinho Vai Tem gente que me adora Porque eu sou legal Tem gente que me ama E sente o meu alto astral Tem gente que me beija E chega a passar mal Tem gente que me pergunta Por que eu sou tão sensual Presta atenção no que eu vou lhe dizer Qual a diferença entre eu e você É porque eu fui tratado com amor e carinho E bem na hora que eu nasci E bem na hora que eu nasci Ao invés de passar tal queimi Tira o velho chão assim Olha, passou melzinho Passou melzinho Passou melzinho Passou mel E ela e vete Vá Olha, passou melzinho Passou melzinho Passou melzinho Passou melzinho E ela e vete Olha, passou melzinho Passou melzinho Passou mel Pra ficar tudo gostosinho Olha, passou melzinho Passou melzinho Pedir pra parar Alô, viu? Ei, pai O pai fala de trote De cabelo branco Um beijo pra você, Alô, e o mochila Ivete, brigadão, viu? Te amo muito Vamos ver se a galera aprendeu? A galera do bloco aprendeu? A galera de camarote aprendeu? Vamos fazer de novo Passou o melzinho Passou o melzinho Passou o melzinho Passou o melzinho Passou e elas me chamam de doce É isso Uma só de palmas, meu querido, viu? Depois de uma nessa Depois de cantar com o Iveque Sangala É certeza, meu filho, semana que vem você tá em Faustão Estourado Porque tudo que Iveque toca vira ouro Iveque, brigado sempre pela sua atenção Que o seu Jesus De ponta a ponta Te amamos demais Sucesso pra você, ô filhão Te amo, viu? Também, meu amor Vou fazer o obediente pra você Porque você tá dizendo que é obediente não na sua casa Se eu faço sua mãe Eu quero ver agora Maestro, é só marcar Leva o trio Eu quero ver agora Platão Eu quero ver melhor Eu quero ver agora O céu 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 Música 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 Bora, meu cervejecinho Olha, ladum, olha, ladum Olha, ladum, olha, ladum Eu falei para Eu falei para a minha vida Eu falei para a minha vida Eu falei para a minha vida Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E eu vou, e eu vou Na terça-feira eu vou Eu vou subir na ladeira do pelo Eu vou, e eu vou Na terça-feira eu vou Eu vou subir na ladeira do pelo Falação do bem A banda está no baralho Bumbar astral A banda está no bararte do bem A banda está na pantalha A banda está no barri É o doce doce, não é o doce doce. O seu amor, a boca agora beijo Ilumina o meu céu estrelado Minha doce obsessão Minha doce conversa Quero com a vacinão preparada Pra ver a toda esse amor que tem que estar Te peço que você não me abandone não Eu quero os braços em cima de um lado Cota! Eu quero te beijar Te abraçar Eu sinto esse amor E quando anoitecer Confessa que eu amo você Eu quero te beijar Te abraçar Eu sinto esse amor E quando anoitecer Como será Que eu amo você Tira, tira, tira Tira, tira, tira Eu quero mais alto Eu quero E quando a noite descer Que eu amo você Olha aí, carasunho!